Obrigado Senhor por esse dia, onde a nossa fé progride, e a fé progride entendendo a visão da lei. Não temos uma lei para cumprir, temos Cristo que cumpriu a lei. A lei e o fim dela está em Cristo, e Cristo agora está em nós, e a nossa sede, que foi matada na prostituição, foi matada no pecado, foi matada em tantos lugares que ela não morreu. E as pessoas estão presas nas prostituições, presas nos enganos, presas nos pecados, com sede de viver. Mas o fim da lei é Cristo, Cristo é a água viva, Cristo é a água da rocha, Cristo tira agora a nossa sede. Agora cada um que está nos ouvindo e nos assistindo, Senhor, mata esta sede, tira Senhor esta sede, que é uma sede negativa, que a lei mesmo apenas evidencia o pecado, nos dá mesmo marcas de poder, marcas de vitória, marcas da Tua ressurreição. Que o Teu povo que está enxergando, enxergando o que Moisés viu de longe, nós não queremos ver de longe, nós não queremos contemplar apenas, não queremos ferir a rocha, falamos agora com essa rocha, que foi ferida por Deus na cruz, falamos agora com Jesus, e nós vamos viver a água viva no nosso interior. Nos ensina a ter conquista, Senhor. Eu quero que a conquista venha sobre os Teus filhos, Senhor. Ou a conquista de Josué. Nós queremos a presença dos antigos, o Senhor quer a referência da nossa fé. Então obrigado pelo tempo de Moisés, mas Moisés é morto, ainda que o Senhor tenha o levado para onde o Senhor quiser. Para Josué ele era morto, para Josué não existia mais. Levanta, toma o Jordão, atravessa esse Jordão, usa agora, não as tábuas da lei, usa agora a arca da aliança. E nesse tempo da aliança, eu estou profetizando, nós vamos conquistar por essa aliança. Nós vamos avançar por essa aliança. O Senhor vai trazer a nossa vida à vitória de uma aliança. E essa aliança que essa mesa representa, que a cidade de Limeira representa com o Vinhedo, e com todas as ligas do interior, para alcançar essas cidades, levar vida a esses pastores. Haja conquista, levanta o Josué em cada cidade. Aqueles que não estão esperando por Moisés, mas estão esperando pela tua voz. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. A lei impediu que as pessoas andassem no caminho da conquista. A lei os fez andar em círculos, mas agora chegou a marca dessa conquista. Levanta essa unção sobre cada um de nós. A decisão da nossa fé é enxergar e conquistar. Nos faça próprios nessa estratégia. Bexê Neshuah Hamashiach. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.